Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes de entrar no assunto, não se esqueça de se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, e clicar no sininho aqui embaixo pra receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, ok? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que às vezes as pessoas perguntam na área de comentários ou sempre me abordam sobre esse tema e eu acho que é um tema legal também. Bem, eu possuo empréstimo e um investimento, vale a pena eu quitar? Então primeiro é importante você entender o processo de intermediação financeira. Como é que funciona o processo de intermediação financeira? No processo de intermediação financeira você tem dois grupos de pessoas na economia, né? Você tem os poupadores e você tem os tomadores. Os poupadores são aqueles que têm excesso de recursos e os tomadores são aqueles que precisam de tomar recursos emprestados. Então, esses tomadores podem ser outras pessoas físicas, podem ser empresas, pode ser o próprio governo, enfim. Todo mundo que precise do dinheiro, seja pra cumprir os compromissos que ficaram difíceis de cumprir, ou simplesmente pra fazer investimentos produtivos, né? Como as empresas fazem, por exemplo. Mas e aí, como é que se dá esse processo? Onde é que acontece a intermediação? Então o banco, ele vai e tem esse papel de intermediação, onde ele capta esse dinheiro das pessoas poupadoras e ele empresta dinheiro para os tomadores e ele fica com a diferença. E essa diferença é o lucro do banco. Então, quando você pensa e raciocina dessa forma, você já consegue entender claramente por que que não é possível que um determinado investimento possa render mais do que um empréstimo. porque aquele investimento, ele é pago, é o preço de custo do banco normalmente pra captar o dinheiro de você, de um investidor, e ele vai emprestar pro poupador, pro tomador e vai ficar com a diferença desses juros como lucro. Então isso, por si só, já mostra que sempre um investimento, ele vai ter uma rentabilidade menor do que o custo do crédito. Então esse é um ponto importante. E aí quando você pensa nisso, você tem que pensar também o seguinte, vamos supor que a pessoa, ah, eu tenho 100 mil de dívida e eu tenho 100 mil de investimento. O que interessa não é quanto você tem de investimento, o que interessa é a evolução do seu patrimônio líquido. E patrimônio líquido nada mais é do que você pegar tudo que você tem e tudo que você deve. Então se você tem 100 mil de investimento e 100 mil de dívida, você não tem um patrimônio líquido de zero. Então não é que você tem 100 mil de investimento, você não tem. O seu patrimônio líquido tem que abater a dívida e essa dívida vai anular o montante que você tem nos investimentos quando você faz o seu patrimônio líquido. Então você tem que muitas vezes se preocupar justamente com a evolução do patrimônio líquido e não somente com a evolução dos investimentos. Porque senão você poderia ter um monte de investimento e estar altamente endividado e ter patrimônio líquido negativo. Então isso não é mais importante. Mais importante é você aumentar o seu patrimônio líquido. E por que fazer esse investimento financeiro, por exemplo, para ter uma eventual reserva de emergência também, pode não fazer sentido. Por exemplo, às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu tenho lá 30 mil investimento e eu tenho também 30 mil de empréstimo, de financiamento de carro, sei lá o quê. Então eu mantenho esses 30 mil, porque esses 30 mil o que vai acontecer? Se eu precisar dele, ele está ali na minha mão. Perfeito, esse é um raciocínio que faz sentido para o conforto nosso mental. Mas na verdade, se você parar para pensar, veja bem, você tem uma dívida de 30 mil e você tem um investimento de 30 mil. Então você está pagando juros nesse processo, perfeito? Então será que não seria mais racional você pegar o 30 mil, quitar a sua dívida de 30 mil e não pagar juros nenhum e começar agora o seu processo de acumulação? E se surgir uma emergência, aí você pega o crédito se você não tiver dinheiro? Porque nesse caso você só vai pagar juros se existir a emergência. Se não existir, você vai voltar, você vai continuar acumulando o seu patrimônio de novo e fazendo o seu colchão de liquidez, de reserva de emergência. Então isso é importante. Há uma coisa também, uma coisa que eu já vi as pessoas falarem assim, fundo de emergência. Não utilizem muito essa nomenclatura de fundo de emergência, utilizem reserva de emergência. Porque fundo de emergência, muitas vezes na hora que você vai conversar com as pessoas, as pessoas confundem o fundo com o fundo de investimento ou com o que é um investimento de curto prazo, mas não é só a reserva de emergência. Então essa é uma nomenclatura que eu acho que ela causa confusão e não é a melhor do ponto de vista de você entender. Então evite usar fundo de emergência, use reserva de emergência que fica melhor de você entender, assimilar e não te confunde com outros conceitos, beleza? Então, às vezes, em algumas situações, pode até ser que ter o crédito, ter o empréstimo e ter um investimento também possam fazer sentido. Mas isso é fora da questão meramente financeira, tá? É por causa de outros fatores. Então, por exemplo, quando a pessoa tem endividamento ou ela tem parcelamento, o que quer que seja, uma coisa que você pode fazer é adotar uma estratégia assim, ah, beleza, eu vou viver com 70% do meu salário, do meu ganho e desses 30% que sobrar, 10% eu vou usar pra pagar o meu endividamento e 20% eu vou usar pra juntar. Você pode falar assim, porque ao longo do tempo, o que vai acontecer? O seu endividamento vai diminuindo e ao mesmo tempo o seu investimento vai crescendo. Ah, mas não seria melhor quitar de uma vez? Seria. Porém, se você adotar essa medida, você vai ter um outro benefício que não é o benefício financeiro. O benefício financeiro não vai ser o melhor possível, mas você vai ter a criação do hábito de poupança que é importante para o processo de acumulação de patrimônio. Uma outra coisa que às vezes surge é quando você tem um financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário é de longo prazo, né? Normalmente ele é de longo prazo, com as taxas menores do que o crédito normal. Então, às vezes, você pode até manter o financiamento imobiliário e ir construindo a sua reserva de investimentos também, porque aquela fonte de financiamento é barata, comparando com outras, e pra Brasil, né? Falando pra Brasil. E se você quitar, você não consegue pegar ela de novo com a mesma velocidade, diferente de uma linha de crédito mais curta. Então, talvez aí, nesse caso, vale a pena você fazer uma composição, montando os seus investimentos e, de tempo em tempo, vai amortizando esse saldo do financiamento imobiliário. Mas, de toda forma, é importante você lembrar que o financiamento imobiliário acaba tendo uma taxa muito menor do que outras taxas. E você não pega toda hora, ah, vou ali pegar um financiamento imobiliário. Isso não é assim. Então, por conta da complexidade da taxa, pode ser que você vá balanceando isso pra poder eliminar ele ao longo de um tempo e também formando a reserva de... Desculpa, e também formando o seu patrimônio em investimentos. Então, provavelmente, em quase a totalidade dos casos, sempre que tá um empréstimo com o investimento ou antes de fazer investimento, é a alternativa financeira mais correta. Porque, na medida que você não tem endividamento nenhum, tudo que você investe já é a construção do seu patrimônio líquido realmente. Agora, no momento em que você tem um empréstimo e tem o investimento, o seu investimento sempre vai crescer menos do que o saldo devedor do empréstimo, porque a taxa de juros do empréstimo é sempre maior do que o investimento. Beleza? Então, a dica que eu dou, é dívida curtinha, assim, é um CDC, é um parcelamento, ou não sei o quê, vai pagando isso tudo primeiro e depois você investe. Ou então, se você tem já o investimento, tenta liquidar isso o mais rápido possível pra liberar fonte de renda no seu mês e isso vai facilitar com que você acelere cada vez mais o processo de formação de patrimônio. Beleza? Então, era essa dica que eu queria deixar hoje pra você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho pra poder receber as notificações e entrar no blog de valor.com.br e inscrever no seu e-mail que eu vou te mandar mais dicas de investimento diretamente no e-mail. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.